É um projeto que, na campanha, quem lembra, eu sempre falei sobre isso, que nós precisava melhorar a qualidade da energia em Santa Catarina. Ela foi instalada e ao longo do tempo, pelo crescimento, pelo aumento de população, o aumento de consumidores e demandas, hoje muitas regiões, principalmente na área agrícola, deixa muito a desejar. Então era um compromisso nosso de iniciarmos uma recuperação dessa rede. E, graças a Deus, estamos iniciando. É um programa de energia trifásica. Nós vamos iniciar agora, já foi dado o pontapé inicial, 500 quilômetros. É um investimento mais de 30 milhões. Projeto que vai dar uma melhoria significativa na nossa malha e fazendo com que quem produz e quem trabalha possa ter melhores condições. E energia é fundamental. É uma infraestrutura indispensável.